Bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é boa noite, tá gente? Hoje é o último vídeo de Nas Trilhas do Umbral com Eulália, no capítulo 17, a cabelo todo lindíssimo e triste, né? No capítulo 17, ainda o padre Giacomo, ele ainda afirma amar muito a Eulália, que ele estava louco de amor e que ele não achou que ela estava sendo o truco parda. E nisso, a hora que ele fala isso com ela, ela fala com ele que ela tinha nojo dele, que ela nunca quis nenhum homem. E aí, nós vamos descobrir que o pai dela era violento com ela e que a mãe dela, para salvar ela, o do pai, levou para casa da tia dela, que era uma mulher viúva e sem filhos. E que a Eulália era a cara da tia dela. E nisso, a Eulália, mesmo com 11 anos ou de idade, em um corpo de mulher, ela seduzia vários homens para ganhar presentes. E um deles morreu. E nessa morte, ela foi para o convento. E nisso, nós já sabemos. E agora, nós sabemos o lance que ela não queria nenhum homem perto dela. E aí, nesse mesmo capítulo, é a hora que o padre pede ela perdão, que ele não conseguia determinar isso. com o Tura, acho que é isso mesmo. O dela, que ele tinha o culpado. E nisso, as cinco ex-amantes do padre no convento, se odiaram ele até a morte. E essas mesmas meninas, fizeram a Eulália e se matar para a vingança. E mais uma vez, nós vimos como que uma exceção, ela diz o Troi, uma pessoa que entra na mesma energia que ela. A Eulália, ela entrou na mesma energia das antigas colegas desencarnadas, que ela queria a vingança. E mais uma vez, a gente vê que a vingança não leva nenhuma pessoa a lugar nenhum. E aí, a Eulália, ela passou 100 anos achando que ela tinha que viver no umbral, que ela era uma... perdoada por Deus. E nós sabemos e aprendemos nesse livro, que Deus não nos pune, Ele nos ensina. E que Deus não é, o Tigo, como outras religiões ensina, Ele é amor. Ele, a hora que nós pedimos, Deus me ajude, cuida de mim, a mesma hora vem a ajuda, no mesmo instante vem a ajuda, pois ele sempre está do nosso lado. E aí é um caso a pensar, ela irá com a Olívia, com a Clara e o Ariel após eles acharem o Fabrício que eles ainda não acharam, e nós amanhã nós iremos entrar para o outro livro, que nós não sabemos se irá ter o Fabrício ainda. Então assim, amanhã esse livro tá gente, eu sei que eu estou muito atrasada, mas eu chorei nesse livro. Eu ontem, eu não a fiz, porque ocorreu uma coisa que ocorreu comigo, que eu vi uma amiga hoje, o WhatsApp, que ela vai e posta o setembro amarelo, que é o suicídio. E aí, eu vou e falo dos meus filhos, que Deus, Ele sempre o cuida de todo mundo, principalmente os suicídios, que pedem ajuda na mesma hora. E aí, ela fala a mesma coisa que a Eulália, não há perdão para o suicídio. E aí, eu pensei, e agora? Eu irei fazer a resenha e a mesma coisa que eu falo aqui para vocês, eu falei para ela. Mas aí, eu falei, olha, amanhã eu faço essa resenha e relaxar, acalmar a minha mente, minha alma. Amanhã eu faço. E nisso, vai e aparece isso, tudo que ela falou no último capítulo. E aí, a minha mensagem é final, gente. Não o julgue por ninguém. Não o julgue uma pessoa que ela é um suicida. Não o julgue. E não ache que ele não irá ter o perdão, que ele é filho de Deus e todo mundo que é filho de Deus. Ele é perdoa sim, que ele nos ama e ele é nosso pai eterno. Então, pense nisso. Antes de jogar algo na internet, pense primeiro a sua opinião e pode salvar uma vida ou não. Obrigada. Até mais. Beijos. E até amanhã com o próximo livro nas trilhas do Umbral com o Tobias. Tchau, tchau, gente. Boa revoir.